Sabemos que no mundo existem muitas pessoas ruins, porém existem aquelas que fazem atrocidades que não conseguimos nem imaginar. Se preparem, pois no vídeo de hoje iremos ver 15 casos de seres humanos terríveis que cometeram crimes abomináveis. Alexander Pichushkin Pra mim, viver sem matar é como para você viver sem comer. São as palavras de Alexander Pichushkin, um assassino em série, que nasceu em 9 de abril de 1974 na Rússia. Ex-funcionário de um supermercado, esse homem ficou conhecido na mídia russa como Maníaco do Parque Bitsa, ou Assassino do Tabuleiro de Xadrez. Há uma estimativa que esse homem matou cerca de 49 a 63 pessoas, com a sua primeira vítima sendo assassinada em 1992. Pichushkin disse que seu objetivo era matar 64 pessoas, o número de casas de um tabuleiro de xadrez. Daí vem um de seus apelidos. Tirando casos em que os assassinatos eram pessoais, a maioria de suas vítimas eram bêbados, que geralmente ficavam no Parque Bitsa, em Moscou. Ele se aproximava e oferecia vodka. E enquanto estava bebendo, ele decidia se iria matar ou não aquela pessoa. Quando ele decidia que iria tirar a vida, a sua arma escolhida era um martelo, na qual repetidamente golpeava a vítima, até que ela morresse. E assim ele jogava o corpo em um riacho próximo. Tudo acabou quando uma de suas vítimas deu um cartão para um conhecido com o nome de Alexander, e logo depois desapareceu. A pessoa que estava com o cartão se encaminhou direto à polícia e entregou o nome do homem, que logo foi preso e negou sua culpa naquilo. Porém, para o azar do criminoso, algumas câmeras registraram ele andando com a vítima no dia do desaparecimento. A mente desse homem é um caso que só mostra o quão mal o ser humano pode ser. Este homem se orgulhava de seus atos. Em seu julgamento, ele dizia que as pessoas não estavam relatando corretamente seus crimes, chegando a dizer que se não o tivessem prendido, ele continuaria a matar. Bom, graças à justiça, sua série de assassinatos chegou ao fim, com ele preso para o resto de sua vida. Gary Ridgway Gary Leon Ridgway, também conhecido como Green River Killer, é um assassino em série que teve em seu histórico cerca de 108 assassinatos. Ele cometia seus crimes em Washington e suas vítimas eram todas mulheres, sendo elas, na sua maioria, prostitutas. Mas também, ele se aproveitava de meninas adolescentes, que geralmente estavam fugindo de casa ou em viagens. Ridgway estrangulava suas vítimas com os braços ou um cinto de couro, até que elas morressem. E então, jogava os corpos na margem de um rio. E não satisfeito com esses atos, ele voltava no local e abusava sexualmente do cadáver de suas vítimas. Em seu julgamento, o homem parecia normal e até chegou a se emocionar quando um familiar de uma das vítimas disse que o perdoou, pois era o que Deus lhe tinha ensinado. Floresvaldo de Oliveira Floresvaldo de Oliveira, ou também conhecido como Cabo Bruno, foi um ex-policial brasileiro que, na década de 80, tomou a justiça pela própria mão. Ele acreditava que a justiça do Brasil era falha e via com os seus próprios olhos bandidos que ele havia prendido, sendo soltos. Então, ele se auto-intitulou um justiceiro, e em suas folgas ele matou cerca de 20 pessoas, que ele considerava marginais. Ele foi preso pela primeira vez em 22 de setembro de 1983, após ter sido denunciado por um amigo de uma vítima que sobreviveu. A polícia divulgou que muitas das execuções teriam sido feitas com base apenas na aparência das vítimas, das vítimas, incluindo um rapaz morto por causa de uma pequena cruz que levava tatuada no pulso, para o Cabo Bruno. Qualquer tatuagem indicaria um criminoso, mesmo sendo feita por motivos religiosos. Depois de 12 julgamentos, o homem foi condenado a 113 anos de prisão, que ele apenas cumpriu 27 anos. Em 2012, Cabo Bruno foi libertado. Mas o que ele não esperava era que, após quase três décadas preso, as consequências de seus atos ainda viriam. Pouco mais de um mês após deixar a prisão, Cabo Bruno foi morto com 20 tiros no bairro Quadra Coberta, em Pindamonhangaba, por volta das 23 horas e 30 minutos do dia 26 de setembro de 2012. E o que tudo indica, foi algum tipo de vingança. Anatoli Onoprienko Nascido em 25 de julho de 1959, na União Soviética, Anatoli Onoprienko ficou conhecido como a besta da Ucrânia, após ser responsável pelo o assassinato de 52 pessoas. Anatoli e seu amigo, Sergei Rogozin, cometeram seu primeiro assassinato em massa em 1989, ao matar uma família de 10 pessoas, sendo os dois pais e oito crianças. Conforme o tempo ia passando, o número de vítimas apenas aumentava, até que em 22 de março de 1996, Anatoli cometeu seu último crime, matando uma outra família de quatro pessoas a tiros, e depois ateando fogo na casa, para que não houvesse vestígios. O modo de agir de Onoprienko consistia em escolher uma casa isolada, e chamar a atenção dos ocupantes, criando uma comoção. Ele matava todos os moradores, começando pelo homem adulto, antes de ir encontrar e matar a esposa, e por fim, as crianças. Ele então incendiava os prédios na tentativa de encobrir as evidências, e também matava qualquer testemunha que cruzasse seu caminho durante seus crimes. Em 1996, Onoprienko foi capturado e condenado à morte. Porém, por sua sorte, o seu país havia acabado de banir essa sentença, que logo foi revogada, e então foi condenado à prisão perpétua, na qual ele serviu até 27 de agosto de 2013, quando veio a óbito. Andrei Tikatilo O açougueiro de Rostov, ou também conhecido como Andrei Tikatilo, foi um assassino em série nascido na Ucrânia, em 1936. Entre 1978 e 1990, foi responsável pelo assassinato de 52 vítimas, sendo elas crianças e mulheres. Seu primeiro assassinato foi em 1978, e sua vítima foi Helena Zakotinova, de nove anos de idade, na qual ele tentou abusar, mas ao não conseguir, estrangulou a menina até que ela não tivesse mais consciência. O seu método era atrair a sua vítima com uma conversa e oferecer bebidas. Assim, ele as levava para um lugar deserto, onde ele tentava abusar sexualmente, e depois assassinava com alguma arma que ele encontrasse, podendo ser um cinto ou até um pedaço de madeira. E após 12 anos e 52 vítimas, Tikatilo finalmente foi preso em 1990. Após quatro anos de julgamentos e apelações, em 14 de fevereiro de 1994, Tikatilo foi levado da sua cela no Corredor da Morte para uma sala à prova de som na prisão de Novo Cherkask, e executado com um único tiro atrás da orelha direita. William Unek. Na maioria dos casos de assassinos em série, existe um planejamento e um alvo específico, mas não nesse caso. William Unek nasceu em 1929, na Uganda, e cometeu a sua primeira onda de assassinatos em 1954, quando em apenas uma hora e meia ele matou 21 pessoas com um machado. Em uma tentativa de fugir, ele foi parar em Tanganyika, um território que na época era comandado pela Inglaterra. E nesse lugar, três anos depois, ele cometeu a sua segunda onda de assassinatos. O homem parecia ver apenas sangue em seus olhos, armado com um rifle policial que foi roubado, 50 cartuchos de munição e um machado. Ele começou a matar pessoas na região onde morava. E em apenas 12 horas, Unek matou a tiros 10 homens, 8 mulheres e 8 crianças. Assassinou mais 5 homens com um machado, esfaqueou outro, queimou duas mulheres e uma criança e estrangulou uma menina de 15 anos, matando assim um total de 36 pessoas. O motivo por trás de tantos crimes nunca foi entendido, pois Unek faleceu depois de não resistir aos ferimentos que ele tinha sofrido em sua tentativa de fuga. Samuel Little Considerado pelo FBI o assassino em série mais prolífico da história dos Estados Unidos, Samuel Little nasceu em 7 de junho de 1940. E bom, a sua história não podia ser diferente das dos outros dessa lista. Esse homem matou cerca de 90 mulheres entre os anos 1970 a 2005, todas nas quais viviam marginalizadas ou em estado de vulnerabilidade. Muitas delas eram prostitutas e dependentes de drogas ou álcool. Samuel encontrava suas vítimas em bares ou na rua e então conquistava sua confiança, conversando com elas e oferecendo carona. Nessas caronas, ele levava a vítima até uma área isolada e cometia o crime. Primeiro estuprava e depois estrangulava a vítima. Descartando depois os corpos em rios, pântanos ou outras áreas isoladas, Samuel Little foi preso definitivamente em 2012 aos 72 anos e foi condenado à prisão perpétua em 2014, na qual ele serviu apenas seis anos, morrendo em 30 de dezembro de 2020 aos 80 anos. Yang Xinhai Yang Xinhai, também conhecido como o monstro assassino, foi um homem chinês nascido em 17 de julho de 1968. Sua infância foi de extrema pobreza e logo na sua juventude, foi preso por roubo e ao ser liberto em 1999, começou a série de assassinatos. Quando chegava à noite, ele entrava na casa de sua vítima para roubar e matava todos os que estavam nela, geralmente com machados, martelos e pás. Durante um período de quatro anos, Xinhai matou 67 pessoas, sendo suas vítimas famílias que apenas descansavam em seu lar. Em 1 de fevereiro de 2004, Yang foi declarado culpado de 67 assassinatos e 23 violações e sentenciado à pena de morte. ele foi executado em 14 de fevereiro de 2004 com um tiro na nuca. Kampatimar Shankaria Pouco se sabe sobre este homem, porém, em um espaço de um ano, Kampatimar Shankaria foi um criminoso capaz de matar 70 pessoas. Ele avistava suas vítimas na rua e com um martelo, batia na nuca, debaixo da orelha, repetidamente, até que a pessoa caísse no chão. Esse assassino foi condenado à morte no começo de 1979 e foi enforcado em julho do mesmo ano. As suas últimas palavras foram Eu matei em vão. Ninguém deveria se tornar como eu. Pedro Rodrigues Filho Pedro Rodrigues Filho ganhou notoriedade na década de 1980 quando foi condenado a quase 300 anos de prisão por ter assassinado 71 pessoas. Rodrigues fugiu de casa, em Mogi das Cruzes, aos 9 anos e nunca mais parou. A fuga ocorreu, pois não aguentava o pai bêbado que agredia a mãe. O menino, então, fez a sua primeira vítima com apenas 11 anos, onde ele assassinou Jorge Galvão, um traficante, o seu irmão e seu cunhado. Não mexo com ninguém, levo minha vida, mas se atravessaram meu caminho, mato mesmo. Todos que matei quiseram me desafiar e me enfrentar. Quando dou meu primeiro golpe, não me controlo mais. Sou assim mesmo. Mato, mato e mato, disse Rodrigues em uma entrevista. Rodrigues foi preso definitivamente em 24 de maio de 1973 e viveu na prisão por boa parte de sua vida adulta. Enquanto estava sendo transferido para o presídio, assassinou seu companheiro de viagem. Ambos estavam algemados e ele matou o homem condenado por estupro. Em 2018, foi solto, se dizendo arrependido e agora convertido ao cristianismo, tinha então 64 anos de idade e havia ficado 42 anos preso. Não demorou para que as consequências de seus atos chegassem. E em 5 de março de 2023, aos 68 anos, Pedro Rodrigues foi assassinado a tiros em frente à casa de sua irmã, Daniel Camargo Barbosa. Daniel Camargo Barbosa, nascido em 22 de janeiro de 1930, foi um assassino em série e estuprador colombiano. Ele é um dos serial killers mais prolíficos da história e acredita-se que tenha abusado e assassinado de pelo menos 72 meninas na Colômbia e no Equador durante as décadas de 60 e 70. Dez anos depois, em 1980, Camargo selecionava moças jovens, desamparadas e de classe baixa em busca de trabalho. Ele pedia informações e dizia que recompensaria financeiramente se elas ajudassem. Mas tudo não se passava de uma distração, pois, no meio do caminho, o homem entrava na floresta, com desculpa de que tinha lembrado de um atalho. E lá, Camargo abusava de suas vítimas antes de estrangulá-las e às vezes esfaqueava elas quando resistiam. Depois que suas vítimas morriam, ele deixava seus corpos na floresta. Camargo foi preso por dois policiais em Quito em 26 de fevereiro de 1986, apenas alguns minutos depois de ter assassinado uma menina de nove anos chamada Elizabeth. Logo, foi condenado a 16 anos de prisão, o que na época era o maior tempo permitido pela lei do Equador. Em 13 de novembro de 1994, Camargo foi morto a facadas na prisão por Giovanni Nogueira, que era sobrinho de uma de suas vítimas. Ele tinha 64 anos na época de sua morte. Mikhail Popkov. Um serial killer russo, chamado Mikhail, ficou conhecido por ter cometido agressão sexual e assassinar mais de 80 meninas e mulheres entre 1992 e 2010. Popkov matou dezenas de mulheres entre 19 e 50 anos. Ele dizia que queria limpar as ruas das prostitutas e que ao cometer os assassinatos, estava sendo guiado por suas convicções internas. Sua tática usual para atrair vítimas era sair à noite vestindo seu uniforme de polícia, encontrar uma vítima em potencial e oferecer uma carona. Em vez disso, ele dirigia para locais remotos onde as forçava a se despir e as matava, com facas, machados, tacos de beisebol ou chaves de fenda. Logo após, ele abusava sexualmente do cadáver. A mutilação era tão severa que a mídia russa o apelidou de O Lobisomem e o Maníaco de Angarsk. Em janeiro de 2015, Mikhail foi condenado à prisão perpétua. Javed Jokbal Javed Iqbal Mughal foi um assassino em série e molestador infantil paquistanês que confessou o abuso sexual e assassinato de 100 meninos, com idades entre 6 e 16 anos. Esta história macabra começa em dezembro de 1999, quando Jokbal enviou uma carta bombástica à polícia e a um jornal local de Lahore. Uma cidade paquistanesa. Na correspondência, ele faz uma confissão arrepiante. O homem se declarou responsável pela morte de 100 garotos. Detalhes ainda mais chocantes vieram à tona quando Jokbal revelou sobre seu método de matança. Ele estrangulava e desmembrava suas vítimas, que na maioria eram órfãos e crianças abandonadas moradoras de rua. Sua característica mais monstruosa era a destruição dos corpos com ácido clorídrico. E em seguida, a desova dos restos mortais nos rios. Bom, a sua morte foi dada da mesma maneira que ele cometia os crimes. Após ser condenado, o homem teve o seu corpo cortado em 100 pedaços, um para cada vítima, e depois jogado no ácido. Pedro Lopes Eu sou o pior dos piores, talvez um completo animal. Foi o que Pedro Lopes disse à polícia. Mas o que tinha por trás dessa frase? Bom, em 1969, Lopes foi preso por roubar um carro. E enquanto estava na prisão, ele foi abusado por outros três prisioneiros. E isso despertou um monstro que nele estava. Ele primeiro matou os três agressores. E em 1978, quando foi liberado, o homem já estava completamente morto por dentro. E as séries de crimes hediondos começaram. Ele abusou sexualmente e assassinou centenas de meninas no Equador, Peru e Colômbia. E foi aí que lhe foi dado o apelido de O Monstro dos Andes. Esse homem foi preso com a acusação de assassinar 110 meninas. Mas surpreendente, esse número estava errado. O total foi o número assustador de 240 garotas. Após ter cumprido os 20 anos de pena máxima no Equador, foi libertado em 1998 e nunca mais foi visto. Luiz Garavito. Em 1999, Luiz Garavito, conhecido também como A Besta ou O Monstro de Gênova, foi um homem colombiano que admitiu ter estuprado e assassinado 140 crianças. O número de suas vítimas é baseado na localização de ossadas que foram listadas num mapa desenhado pelo próprio assassino. Mas este número pode superar 300 vítimas. Ele foi descrito pela imprensa local como o maior assassino em série do planeta. As vítimas de Garavito eram crianças pobres, camponeses ou crianças de rua e suas idades variavam de 8 a 16 anos. Ele se aproximava delas nas ruas oferecendo presentes e pequenas quantias de dinheiro. Depois de ganhar sua confiança, ele levava sua vítima para passear. Assim, quando a vítima se cansava, ele poderia se aproveitar dela. Ele as estuprava, cortava suas gargantas e geralmente as desmembrava. A maioria dos corpos das vítimas apresentava sinais de tortura. Garavito foi capturado no dia 22 de abril de 1999. Em virtude das restrições na lei colombiana, ele não poderia ser mantido preso por mais de 30 anos. Considerando ainda sua ajuda às autoridades colombianas, sua pena fixou em 22 anos de prisão. A população tentou de tudo para fazer esse terrível o homem ficar preso, pois temiam que ao sair, ele voltaria a cometer os crimes. Garavito morreu aos 66 anos em uma clínica em Valedupar, na Colômbia, com câncer. Você já conhecia algum desses casos ou conheceu aqui? Deixe nos comentários o nome de alguém que poderia entrar nessa lista. Também comente sua opinião sobre esse vídeo. Por último, vou pedir apenas que deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a continuar produzindo esses conteúdos. E vejo você no próximo vídeo. Tchau.